É um prazer estar aqui novamente, eu agradeço ao convite feito pela Abranet. Quero parabenizar os palestrantes anteriores, que mostram que realmente o setor do qual nós estamos falando hoje é um setor pungente, é um setor que cresce e é um setor que é infraestrutura e como infraestrutura ele deve ser tratado. E antes de entrar nos slides do tema que eu vou apresentar para vocês, eu não poderia deixar de registrar que não é só o setor que está crescendo. Os senhores como empresários, como associados do governo nesse processo de disseminação dessa infraestrutura, também são responsáveis por isso. E a Abranet, que começou tímida lá em 1995, ela também cresce. Ela e os senhores também são partes desse processo de crescimento e com certeza aqueles números que o Virgílio mostrou aqui agora há pouco, com previsão para 2022, quando a gente comemoraremos o bicentenário da nossa independência, certamente só será atingido se houver a participação de cada um daqueles que estão aqui hoje e dos outros que compõem o setor e que não puderam se fazer presente. Bom, então vamos começar o nosso painel. Me foi atribuída a obrigação de falar sobre o controle das obrigações regulatórias exercidas pela Anatel e o papel da fiscalização. É um tema espinhoso, depois da sobremesa que nós tivemos aqui, ele é meio indigesto, mas eu procurei tornar o tema um pouco didático para mostrar a importância da regulação. Bom, a nossa fala está dividida nesses quatro tópicos e subtópicos, aonde na introdução eu vou falar um pouco sobre o arcabouço da regulação e depois a gente permeia um pouco mais sobre cada um dos serviços, sempre no foco do serviço autorizado, que é o mercado que os senhores compõem. Bom, a regulação, ela tem que ter legitimidade constitucional, quando que a regulação deve existir e o porquê da regulação. Então, didaticamente, a legitimidade da regulação, ela está fundamentada na Constituição cidadã no artigo 174. E quando que ela deve existir? Quando o Estado abdica da sua obrigação de fazer a oferta de serviços ditos públicos, ele que tem a legitimidade de fazer isso por eleição, pela escolha de cada um de nós, e ele abdica desse direito em favor de alguém que não tem a legitimidade da eleição. Então, ela deve existir nesse momento. E para quê? Para que o Estado neutralize os excessos e se valha do poder como instrumento para controlar essa atuação do ente privado, que passa a exercer aquele papel que lhe é de direito como Estado. Então, esses três pilares é o porquê da regulação. Ele mostra para a gente a base legal do porquê do processo regulatório. E esse processo de regulação, quais são as fases que formam esse processo? A fase da formulação das orientações, que nasce lá no Poder Executivo, com a formulação das políticas públicas, como o Virgílio colocou aqui agora há pouco na sua penúltima transparência. A definição de regras claras, que a gente chama de arcabouço. A implementação e a aplicação dessas regras, através do licenciamento, da emissão das outorgas. O controle de aplicação dessas regras. O sancionamento ao descumprimento dessas regras, para se manter a organização e a ética de prestação de serviços dentro do mercado. A decisão a recursos do sancionamento. E esses seis pilares, eles formam aquilo que a gente chama de obrigações regulatórias. Só que obrigações, elas exigem controle, para análise do seu cumprimento. E esse controle se dá através da fiscalização. Então nós temos aí um ciclo formado pela fiscalização, sancionamento ao descumprimento, decisão de recursos, realimenta o processo de reconstrução e reavaliação das obrigações regulatórias, que nasce todo esse ciclo a partir do processo de controle. A fundamentação da fiscalização, ela está na lei geral, em seu artigo primeiro, veja que o legislador cuidou de colocar a fundamentação da fiscalização no primeiro artigo da lei 9472, de 97, a lei geral de telecomunicações. E repetiu lá no artigo 19, reforçando que, além da fiscalização, o descumprimento em seja no sancionamento. Essa é a fundamentação da ação de controle e fiscalização exercido pela agência no seu dever de cumprimento e regulação do setor. Há uma resolução na Anatel, a resolução 596, de 2012, que estabelece limites, procedimentos e critérios no processo de fiscalização do cumprimento de obrigações. Então, essa resolução, ela define que a ação de fiscalização nada mais é do que a atividade de obtenção de dados e informações com a finalidade de reunir evidências para a apuração do cumprimento de obrigações. Veja aqui, a finalidade da fiscalização não é avaliar o descumprimento. A agência parte do pressuposto de que há sempre o cumprimento. Então, ela vai avaliar se as obrigações estão sendo cumpridas dentro das conformidades regulatórias. Nesse processo, nós temos três tipos de fiscalização. A fiscalização online, aquela que se dá por processo de avaliação contínua dos indicadores de desempenho das prestadoras de serviço. Nesse processo, a agência se utiliza daquilo que a gente chama de assimetria regulatória, ou seja, para as empresas com poder significativo de mercado, as empresas de maior porte, a agência passa a monitorar os indicadores de desempenho de qualidade online, em tempo quase que real. E, mesmo com esse mecanismo, os senhores, como eu, sabemos que o nível de qualidade percebida pelo usuário é completamente diferente do nível de qualidade que os indicadores nos mostram. Essa é uma tendência natural de mercados que estão em processo de crescimento como o nosso. Os mercados maduros, os mercados que já atingiram a musculatura adulta, eles passaram por esse processo. A regra econômica mostra, com base nesses outros mercados, que, em primeiro passo, as organizações, as firmas, elas procuram ampliar market share. Elas procuram atender a demanda de forma rápida, para se posicionarem no mercado. A medida que o mercado vai atingindo o ponto de saturação, elas voltam para o processo de retenção de clientes, em cima da oferta de mais serviços, mantendo-se o ticket médio de cobrança, em cima de outros mecanismos que melhorem a qualidade do serviço, com o foco, com o propósito de reter esses clientes. Mas, fechando o parênteses e voltando para o nosso processo, eu dizia que a agência, ela se utiliza de assimetrias regulatórias. E o que nós chamamos de assimetria regulatória, por exemplo, é você atribuir às empresas com maior poder de mercado, uma carga regulatória mais forte, com dois propósitos. Primeiro, estimular a competição, permitir que os menores ofertem de forma mais branda, mais simplificada, do ponto de vista regulatório, serviços tal qual os maiores. E segundo, impedir que os maiores criem barreiras de entradas aos menores, e também se valham do seu poder de mercado, para não ofertar serviços com qualidades esperadas pelo usuário. Nesse foco, a agência, ela está revendo o seu processo, o seu modelo regulatório. Eu falava, na hora que cheguei aqui de manhã, com um dos representantes da Abranet, que nós temos um arcabouço regulatório, gestado em 1995, promulgado em 1997, e de lá para cá, muita coisa mudou. A agência também está mudando. Ela passou por um processo de reestruturação, um modelo de reestruturação, onde a sua estrutura organizacional, que antes era modelada por serviços, nós tínhamos uma área de serviço de telefonia pública, uma área de telefonia privada, uma área de outorga, isso foi revisto. A agência hoje está reestruturada por processos. Processo de outorga de quê? De todos os serviços. Processo de controle de obrigações, de quê? De todos os serviços, a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, a agência também está procurando se reestruturar do ponto de vista de revisão, de higienização da estrutura regulatória. E dentro dessa análise, há um capítulo específico de se reavaliar a forma de regular os pequenos e os médios prestadores de serviços de telecomunicações. E dentro desse segmento, estão incluídos o setor, já vamos dizer setor, o setor que os senhores que estão aqui hoje representam. Então, eu falava da fiscalização online, da presencial e da não presencial. A atividade de controle, ela foca no seu primeiro momento, em cima da atividade não presencial. E essa atividade não presencial, ela se vale de um conjunto de informações que cada uma das empresas devem prover dentro dos sistemas da Anatel. Essas informações são muito importantes. Então, há um conjunto de informações que empresas como as empresas aqui representadas devem carregar no sistema, que ela nos dá um conjunto de ferramentas para a gente estar verificando como anda o setor, tanto do ponto de vista de qualidade, como do ponto de vista das demandas para a evolução do processo regulatório dentro daquele ciclo que eu mostrei na transparência anterior. E quando que a gente demanda uma fiscalização presencial? Ou por denúncia, ou quando nós sentimos que esses dados que estão, que deveriam ser providos pelos entes regulados, não estão sendo providos adequadamente, ou não apresentam consistência. Então, vejam, muitas das vezes, quem chama a presença da fiscalização presencial é o ente regulado, porque ele deixa de cumprir o seu papel de nos encaminhar aquelas informações extremamente importantes. Então, aí eu aproveito aqui para fazer um apelo. É muito importante que vocês carreguem os sistemas com aquelas obrigações que já estão impostas lá no termo de autorização que foi concedida a cada uma das empresas. Com isso, vocês nos ajudam a melhorar a qualidade do nosso serviço e economizar recursos com a demanda de fiscalização presencial, que às vezes vai até a entidade para fazer um trabalho que não precisaria ser feito e acaba encontrando aquilo que também não deveria ser encontrado. E aí a gente começa o ciclo do processo sancionatório. Bom, todo o trabalho de fiscalização, ele segue esse preceito constitucional. E se não seguir, a agência não está cumprindo o seu papel de forma transparente e legal. Então, como a gente caminhou até aqui, o arcabouço regulatório, ele determina que a Anatel estabeleça um processo assimétrico, eu até já comentei, na forma de executar esse processo de fiscalização. Bom, e qual é o foco das obrigações regulatórias? Nesse modelo de reestruturação da Anatel, ela definiu o controle de obrigações em quatro pilares. O direito de usuários, a qualidade, a universalização e tudo aquilo que não está aqui dentro de um capítulo que a gente chamou de obrigações gerais. E como é que a agência se estruturou nesse processo? Ela criou uma superintendência de controle de obrigações, a sigla é SCO, o superintendente é o Roberto Pinto Martins, oriundo do Ministério da Ciência e Tecnologia e que foi secretário de Telecomunicações no governo passado. Digo isso que é para mostrar que é uma pessoa que tem um background, que tem uma experiência para tocar uma superintendência desse tamanho. Qual a finalidade disso aí? subsidiar a Anatel no seu processo de modernização da sua estrutura regulatória, analisar o desempenho das firmas, estimular a melhoria contínua da prestação de serviços e atuar sempre que necessário na busca da reparação de danos à prestação de serviços aos usuários. Não é à toa que o setor de Telecom é o setor campeão de reclamações nos PROCONs. A gente tenta se enganar dizendo assim, mas também nós somos o setor que tem o maior número de usuários. Então, quase 300 milhões de usuários só do setor de comunicações móveis. Quer dizer, 1% de uma coisa muito grande é uma coisa muito grande. Mas nós temos sim, todos, que melhorar o nível de qualidade percebido pelo usuário. E não só nos focarmos naqueles índices de qualidade que os indicadores nos mostram. Às vezes a gente se pega justificando determinados números, determinadas visões de prestação de serviços, tipo assim, bom, mas em 97 nós éramos 3 milhões de imóveis, 13 milhões de fixos, telefone era bem de capital, você tinha que declarar no imposto de renda, você ficava 24, 36 meses pagando e esperando. Bom, mas esse é um retrato negro do passado, que a gente não pode só ficar mirando nele para justificar um desempenho que pode ser melhorado. E aí nós vamos falar, feito essa introdução da estrutura de controle, quais são as sanções pelo não cumprimento da estrutura regulatória. A advertência, ela é uma pena leve, a multa é uma sanção pecuniária, quando houver a incidência em cima de uma sanção que já foi advertida, a suspensão temporária do serviço, tudo isso sem prejuízo à legislação do consumidor, porque as duas se somam e são acessórias. A obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, e a pena máxima que é a caducidade. Pode vir associado a uma dessas últimas mais graves, e a declaração da inidoneidade. É importante a gente registrar que a prestadora que tem a sua autorização sancionada com a pena de caducidade, ela fica impedida de obter outra autorização por dois anos, e não fica desobrigada das obrigações tributárias. Fala, não, tá bom, eu vou receber a caducidade, eu não paguei TFF, e a TFF morre quando eu recebo a caducidade. A dívida vai ser inscrita na dívida ativa, e vai receber a cobrança judicial do Estado, porque isso é um tributo, é uma obrigação pecuniária com a União. É uma taxa, é uma obrigação com a União. E dentro do processo de sanções, a Anatel evoluiu, ela está trabalhando muito agora com o termo de ajustamento de conduta, foge um pouco ao escopo das empresas de menor porte, mas para as empresas de maior porte, é uma forma que a gente está encontrando de melhorar a pedagogia do sancionamento, não adianta eu multo a empresa de grande porte, ela faz uma análise econômica e financeira, é mais barato pagar a multa do que cessar a conduta. No ano seguinte, eu multo ela novamente, ela paga a multa ou judicializa a multa, leva cinco mais cinco anos, cinco na esfera administrativa, mais cinco na esfera judicial, e a gente não vê o problema ser resolvido. Então, a gente está intensificando para as empresas de maior porte, o que não significa que as de menor porte também não possam ingressar com pedido de termo de ajustamento de conduta. O novo regulamento prevê que a empresa pode pegar um processo, um pado de alguns milhões de reais que está envolvido, que ainda não tenha sido judicializado, ela pode entrar com ele no TAC, e o TAC prevê o seguinte, olha, eu posso pegar, eu faço com você um termo de ajustamento da conduta, aonde eu não vou pagar a multa, mas eu vou pegar o valor da multa, dentro de determinadas normas, e vou investir no processo de correção da conduta. Bom, até aí está tudo muito bom. Trocar a multa por investimento é o melhor dos mundos. mas tem um plus, um adicional que ela tem que colocar, além daquele valor, ela vai ter que investir um delta X, que varia de sanção para sanção, adicional que supera o valor da multa, esse delta X, ela vai investir em algum projeto que ela espontaneamente apresente para a Anatel, e a Anatel julga que seja relevante para o setor, para a sociedade, para os consumidores. Então, essa é a figura do TAC. E a medida cautelar, que é a obrigação de fazer, esse aí é o caso extremo, quando você já aplicou um processo, um pado com decisão, e a decisão não foi cumprida, então você dá a medida cautelar, que passa a ter multa diária. A gente está com um caso aí, de uma operadora de TV por assinatura, que já está com 400 dias de atraso, com multa diária de 100 mil reais. É um negócio meio maluco. Agora, uma dessas multas, 50 mil de multa, dessa multa diária, metade do valor, é o quê? É ela não colocar no site, o plano de oferta de canais obrigatórios. É um negócio assim, que determinadas coisas, não dá para você entender. Mas é esse, então, o cenário. Uma coisa que a gente chama a atenção, é o cuidado com a reincidência específica. Então, a repetição, que é o quê? A reincidência específica. A repetição de falta de igual natureza, por período de cinco anos, contado do trânsito em julgado, do sancionamento anterior. Então, a reincidência específica, ela agrava a multa. E aí, corroborando com o estudo do IBPT, aliás, bastante relevante, eu até gostaria de receber cópia daquela apresentação para os nossos estudos lá. A gente está aí numa cruzada junto com os secretários de fazenda para a gente rever a tirania do ICMS nos serviços de comunicações. Mas, olha, março, isso aqui está no site da Anatel, foi publicado ontem, março fecha com quase 25 milhões de acesso de banda larga. E, conforme o próprio IBPT e o Virgílio falaram, nós somos um grande mercado com grande possibilidade de crescimento. Nós temos recebido lá na Anatel, e eu creio que o Ministério das Comunicações, de onde eu sou oriundo também, visitas de grandes players do mercado internacional, da área de comunicações e da área de prestação de serviços, que estão vindo buscar informações sobre o potencial de oferta de serviços no nosso país. Então, assim, isso aqui é uma oportunidade. E os senhores que já estão no mercado, que conhecem o mercado, conhecem as particularidades do mercado, são quem tem um potencial competitivo para fazer as expansões e o crescimento que o Brasil precisa nesse setor. A gente ainda tem aí praticamente 74%, 73% do mercado brasileiro que precisa ser atendido. Então, é uma oportunidade muito forte e o Brasil precisa dos provedores do tamanho e do modelo que os senhores estão seguindo. A internet das coisas estão vindo aí, o Virgílio mostrou ali a evolução das políticas públicas, o IBPT mostrou a punjança, eu já digo que é setor, eu não digo que é segmento, para nós é setor, nós estamos tratando do ponto de vista regulatório como setor. então, a responsabilidade que nós como reguladores, o executivo como formulador de política pública e os senhores como implementador dessas políticas temos sobre os ombros, ela é muito forte no processo de construção do Brasil que nós queremos eu para os meus netos e a maioria dos senhores para os vossos filhos. É um processo interessante e relevante que está sobre os nossos ombros. Bom, o serviço de comunicação multimídia eu vou passar rápido sobre ele mas eu vou me deter numa pergunta e é uma constatação que a gente tem lá. Quantas das empresas sabem realmente qual é o seu serviço? As empresas que são detentoras eu estou falando de empresas pequenas empresas que estão lá no Alto Amazonas ou que estão no interior do Amapá muitas dessas empresas não têm a percepção correta de qual é o serviço de sua obrigação de fornecimento o que é o SCM? O SCM é um serviço de telecomunicações e como serviço de telecomunicações ele está sujeito a autorização e a obrigações. e aí eu vou fazer um parênteses porque alguém já me perguntou isso hoje a Anatel vai soltar uma nova interpretação regulatória e deixar o mercado de empresas até determinado tamanho sem nenhuma regulação não precisa de licença ninguém vai fiscalizar a Anatel não está fazendo isso a Anatel está fazendo um estudo de simplificação de melhoria no processo regulatório e antes disso ser promulgado vai haver consulta pública e aí é importante a participação dos players do setor a gente tem um problema sério como regulador porque solta-se as consultas públicas e não aparece contribuição de forma participativa da sociedade só quem aparece para participar são as grandes empresas e os seus advogados que estão ali para defender seus interesses então é muito importante que os senhores se façam representar quando sair essa consulta pública mas aí há sim dentro do corpo técnico que está avaliando esse modelo de simplificação regulatória há cabeças pensantes que acham que a gente deve a melhor forma de regulamentar é deixar o mercado se autorregulamentar mas quem é da minha geração que começou lá na década de 70 no setor de telecomunicações que se lembra que nós tínhamos 1.200 empresas prestadoras de serviços era o caos então esse pessoal é telesauro o pessoal mais antigo fica temeroso da gente chegar e falar assim não olha eu não vou mais regulamentar nada de empresas pequenas primeiro o que vai ser empresa pequena segundo como como formulador de política pública como regulador como ente do estado o estado mínimo estado regulador conforme eu coloquei de propósito nas primeiras transparências a gente precisa conhecer o mercado ele só tem 5 mil clientes eu preciso conhecer ele com 5 mil clientes eu posso desonerar ele de uma série de obrigações mas ele tem que ter uma autorização ele tem que estar registrado eu não vou agora licenciar veículo no interior na cidade pequena o carro não tem placa esse negócio para a gente ainda estamos em processo de amadurecimento e as cabeças que estão pensando isso divergem em determinados momentos mas o resultado final vai ser apresentado à sociedade em consulta pública para que a sociedade contribua sobre isso o foco do estudo é simplificação regulatória higienização regulatória não faz sentido eu pedir a uma empresa de SCM uma empresa autorizada que está lá em Sucuriju ou que está lá em Vila Bittencourt na boca do cachorro lá no mapa na divisa com a Colômbia que ela me apresente uma atualização uma atualização societária eu tinha 90% normalmente faz assim 90% é meu 10% é da minha mulher aí eu briguei com a mulher quero passar o meu para 99% e deixar ela com 1% no contrato social fui lá e fiz ele tem que me mandar isso em 60 dias aí ele não manda em 60 dias o regulamento diz que eu tenho que dar uma caducidade nele esse negócio não faz sentido mas por que que o regulamento diz isso porque ele foi gestado lá em 97 e em 97 não tinha esse mercado não tinha essas empresas então o trabalho que nós estamos fazendo é de revisitar todo esse arcabouço então outra coisa maluca que existia olha a empresa X detém uma autorização como matriz para prestar serviço na cidade X e ela abriu uma filial na cidade Y aí o fiscal chegava lá e falava meu amigo seus documentos os contratos estão em nome de quem está da filial prestação clandestina de serviço de telecomunicações porque a autorização está em nome da matriz eu tinha quase 200 processos de sancionamento dessa natureza assim que assumi a gerência de controle de obrigações gerais e nós acabamos com todos o conselho editou uma súmula e esse assunto está pacificado então eu tenho a minha matriz tenho a minha filial na outra cidade eu posso sim prestar serviço com o contrato entre o consumidor final e a empresa sendo assinado no CNPJ da filial então são coisas dessa natureza que a gente está revendo acho que eu tenho nove minutos então dentro daquela pergunta o nosso entendimento e o entendimento regulatório é que o SCM é um serviço fixo de telecomunicações que possibilita a oferta de informações multimídia informação multimídia segundo o artigo quarto do regulamento do SCM é aquela que leva sinais de áudio vídeo dados voz e outros sons imagens e textos e outras informações olha de qualquer natureza então a gente percebe muito o prestador de SVA se confundindo com o prestador de serviço de comunicações multimídia SVA não é serviço de telecomunicações o SVA que estiver chegando até a casa do cliente para prover acesso sem passar por um provedor de serviços multimídia ele está fazendo prestação clandestina de serviços de telecomunicações isso aí é enquadrado no artigo 173 da lei geral de telecomunicações e é crime dentro da esfera penal embora a Anatel aplique uma multa de 10 mil reais para quem está fazendo isso é outra coisa que a gente está revendo nosso entendimento é que se o cidadão não é otorgado ele não está sujeito à regulação da Anatel ele está na esfera criminal ele não tem licença ele não é prestador de serviço por que eu vou tratar ele como prestador de serviço agora uma outra coisa que acontece muito na esfera de controle de sancionamento é a terceirização de outorga eu sou prestador de serviço SCM a nível nacional estou com sede aqui em São Paulo eu saio andando em todo o Brasil pego os pequenos SVA e falo olha você pode usar a minha licença então eu vou licenciar estação aqui no meu nome e você presta o serviço da forma que está sendo feita não pode caracteriza terceirização da outorga e isso significa caducidade vai perder a autorização ah mas eu posso chegar na cidade acertar com o provedor de SVA colocar o meu pop ali fazer com ele um contrato para que ele faça a prospecção de cliente o contrato no nome da minha empresa o calcente é meu todas as obrigações regulatórias são minhas isso aí pode pode está no artigo 60 da lei geral de telecomunicações o prestador de serviços de telecomunicações pode se valer da infraestrutura de terceiros para fazer a oferta do seu serviço quanto tempo ainda tem? como é que é? então está aí a definição de serviços de telecomunicações pela lei geral ele é um meio resumidamente ele é um meio que viabiliza a transmissão emissão ou recepção por processos de vários tipos de informação eu vou deixar a apresentação e pediria a Abranet que se possível disponibilizar ela para todos os os que estiverem inscritos e não faço questão de que seja em pdf não pode transmitir no powerpoint mesmo que eu acho que quando transmite no powerpoint dá oportunidade para quem recebe fazer as alterações pedagógicas para capacitar a sua equipe bom vamos agora para as inflações de maior incidência eu vou tentar acelerar um pouco mais por causa do tempo não pagamento a tff isso aí meu amigo a pena é caducidade e dói no coração da gente quando você pega uma empresa lá no interior da Bahia tem um caso típico até espero que o cidadão não esteja aqui ele deixou de pagar a tff por dois anos consecutivos era o único provedor da cidade e aí naquele processo de fiscalização offline você detecta e você como agente público a partir do instante que você detecta uma não conformidade se você não der andamento você responde com o seu cpf por esse por essa omissão então identificamos quatro anos sem pagar tff e uma parcela do pp10 que ainda era nove mil pela licença a última de três mil não paga quatro mil clientes sanção caducidade o cidadão tentou suicídio bom e aí na sanção aí você você fica ali de mãos atadas bom e agora eu tenho que sancionar a sanção é caducidade mas eu não tenho que analisar antes o que vai ser feito desses quatro mil clientes que ele tem quem que vai dar andamento a esse serviço então assim a vida do regulador é mais ou menos igual foi a vida do Rubinho Barichello lá na fórmula 1 ela é dura que nem diz o Galvão Bueno às vezes você fica ali entre a cruz e a espada mas TFF vence em até 30 de abril de cada ano então fiquem atentos nisso aí porque é uma bobagem regulatória é uma bobagem regulatória mas a pena ela é ela é muito pesada a gente tem conseguido com o conselho em determinados casos de não reincidência a superintendência propõe a caducidade e o conselho já com uma brecha para o conselho mudar para a multa em função da relevância e da importância social que a empresa representa em determinados segmentos de mercado ou ela é a única ou ela é a maior ali dentro daquele mercado ou ela é o ponto de equilíbrio na competição então mas é importante que vocês prestem atenção nessa obrigação regulatória que não é uma obrigação regulatória complexa e aquilo que eu já tinha comentado mesmo decretada a caducidade permanecerá a execução judicial dos débitos então veja que é o tipo do não cumprimento que não compensa dados de 2014 mostram para nós lá nos nossos arquivos que 27% das quase 5 mil empresas de SCM são devedoras de TFF caminhando para o segundo ano que é quando enseja a pena de caducidade daí a importância da gente estar aqui hoje e em outros eventos como esse para mostrar para vocês a importância disso aí a outra é a que eu já comentei a gente está tentando rever isso aí mas enquanto não for revisto é essa história da alteração societária ter que ser comunicada em até 60 dias para as grandes empresas tem que ter anuência prévia veja que já há uma simetria regulatória então as grandes corporações as que tem poder significativo de mercado elas tem que pedir anuência prévia para as menores é comunicar em até 60 dias a gente está tentando rever isso aí mas isso aí também gera muito trabalho veja por uma coisa que não é tão relevante olha o Zé tirou a mulher dele que tinha 10 passou para 1 e me avisou com 61 dias é meio maluco isso aí bom não envio de informações no SIS essa é outra coisa que acontece muito tem uma fundamentação jurídica a infração média tem altíssima incidência 55% das autorizadas não atualizam esse sistema de informação mensalmente é online é só chegar lá e fazer essa atualização a gente até acha eu não sei Abranet se de repente a própria Abranet possa dentro de uma de uma de uma estrutura organizacional e até me eu peço desculpa por estar falando isso mas de repente a própria Abranet ter um um delta plus de contribuição pecuniária dos seus associados para que essa atualização seja centralizada dentro da própria associação porque isso 55% estamos falando aqui de quase 3 mil empresas que não atualizam esse sistema e estão passíveis de sancionamento e por que muitas não foram sancionadas ainda porque a gente não tem perna também para estar correndo atrás de determinadas infrações bom e aí eu vou finalizar com esse slide porque o meu amigo já me olhou ali com um olhar apaixonado quais são as infrações de maior incidência na percepção do usuário aquilo que eu falei a qualidade na percepção do usuário é diferente da nossa dentro do conceito de análise dos indicadores de desempenho reparo fora do prazo não acontece de forma adequada lentidão na velocidade de transmissão ausência de serviço interrupção instalação não atendida ou atendida fora do prazo cobrança indevida isso no SCM no SCM no STFC telefonia fixa as questões as questões societárias associadas a todas as anteriores das questões o atendida o